Quer saber todas as novidades da música e principalmente do Pagode Baiano? É só acessar www.galeradugueto.com.br Respeite esse site, brother! Vara, mulher tu tá enganada, mulher tu tá enganada, ó! Vem com o poeta aqui comigo, esse cuchara, saco de pão na cara, saco de pão na cara... Saco de pão na cara, 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 saco de pão na cara... Já não é macio, já não é macio, já não é macio É nova Comigo é sem coxarra Comigo é sem coxarra Eu tenho essa bonitinha de folha da porra Comigo é mulher, porra, comigo é mulher É nova Só porque tu é feia, pensa que eu não entro fala Mulher, tu tá enganada, mulher, tu tá enganada Vem com poeta, que comigo é sem coxarra Só porque tu é feia, que comigo é sem coxar Sabe de pão na cara 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 Vamos ao seu rame só Sabe de pão na cara Sabe mão na cara, sabe mão na cara Desculpa, tipo FIA, pensa que eu vou muito rara Mulher tu tá enrotada, mulher tu tá enrotada Mulher tu na enrotada, mulher tu tá enrotada Foi com proema que comigo é que tu tchara Foi com prara, daqui comigo é que tu tchara Mulher tu tá enrotada, mulher tu tá enrotada